Em São Paulo, terra de arroa é a céu Onde a gente pode ver a nova torre de papel Foram construídas pelos homens Que nem querem entregar nosso céu E aí irmão, o rap é compromisso E tem que ir muito além disso Tem que ir muito além do que batalha de sangue E eu vim aqui, pedindo o achar Falar que você é um cara grande Falar que você é um cara semente Mas você vai dar mais isso, pode falar Tem que ter ideia pra gostar E é isso que eu quero ver E o rap de qualquer lugar Porque o rap sempre tem que constar Com suas ideias, moleque E aí DJ, e aí DJ, com você Salvei, licença pra chegar Rapaziada, na hora Uma fita aqui me desanimou O rap tem que constar, mas com você não constou É complicado demais, moleque Eu vou fazendo, tranquilizando aqui No rap Eu vou chegando e aqui eu faço meu serviço O rap é compromisso Então por que você não fez isso? É complicado demais, você vê Ele chega e acabou de se contradizer Se contradiz, seu infeliz E eu vou rimando aqui, mas não sou juiz É isso mesmo, o bagulho é o boia Tá balançando igual boneco de lindôia É isso mesmo, é complicado, tiozão Aí sim foi uma verdadeira improvisação E aí, e aí, e aí? Pesado, né? Ave Maria Depois, 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 depois Aí Barulho, barulho Aí, barulho pro Henrique do skate Barulho 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 Não preciso falar nada, né? E aí, DJ, com você Aê, rapaziada Na moral, certo? Da hora Da hora a festa, certo? Aí Aê É do exército, pra mim é sem problema Olha aqui, um periquito do sistema É complicado essa parada E aqui eu vou mostrando que a minha rima é bem mais pesada Tá do cara do exército, mas pra você eu não bato continência Eu vim aqui é bater na sua cara Pela sua falta de competência Cê tá entendendo, tá ligado, tá meu mano E essa parada aqui eu tô improvisando Ele fala que ele aqui tá de tetapete É do skate, não sabe nem subir no patinete Máximo respeito a todos os skatistas aí, dono da casa, certo? Vamos, DJ, vamos, DJ Máximo respeito a todos os skatistas aí, dono da casa, né? Máximoors Vamos, DJ, vamos, DJ Máximo respeito a todos os skatistas aí, do quartzer Máximo總共 Barulho aí, barulho pra batalha aí, certo? Pra falar a verdade, eu pensei que ia dar um beijo, galera E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Barulho! Barulho, pro Elie Brown! Barulho, pro skate! De novo aí, de novo aí Barulho, pro Elie Brown! Barulho, pro skate! Elie Brown levou, certo? E aí, vamos rapidão nessa daí?